É para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Foi um pedido do Sheik Nur e cá estamos hoje para darmos continuidade a esse diálogo de hoje. Para já, irei saudar os meus convidados especiais de hoje, começando com Sheik Nur. Sheik, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Saudações para todos aqueles que nos acompanham, saudações para si, mestre Maçam, mestre das revelações e aos nossos irmãos aí, muçulmanos que estão nos acompanhando a partir de Nampul, a Cabo Delgado, Zambésia e por aí em diante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu e que o dia seja abençoado por Deus e que a vossa família também seja abençoada por Deus. Muito obrigado. Obrigado, Sheik Nur. Também temos o mestre das revelações. Mestre, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Saudações, mestre Maçam, saudações ao vasto e abençoado da equipe da TTV, saudações ao Sheik Nur e saudações a todos os telespectadores que estão a nos acompanhar em Moçambique e na diáspora. É dizer que hoje é mais um dia de aprendizado, onde vamos ter ensinamentos de ambos os lados e realçar que não se trata de alguma luta, intriga ou guerra, mas é simplesmente um desfilar de conhecimento para ajudar a quem quer que seja no aspecto daquilo que nós estivermos a dialogar. Obrigado. Obrigado, mestre das revelações. Obrigado, Sheik Nur. Dizer que o diálogo de hoje é um clássico. É como se fosse o jogo de Real Madrid nos tempos de Cristiano Ronaldo e também Barcelona nos tempos de Lionel Messi. Eu acredito que o programa de hoje será muito, muito, muito bom. Sheik, antes de avançarmos para o nosso tema central, temos aqui um ponto prévio, que é o significado do Dia dos Namorados, segundo o Alcorão. O que o Alcorão fala em torno do Dia dos Namorados? Em primeiro lugar, os dias em si, que são específicos, eles são especificados a partir do próprio Sagrado Alcorão ou através da sunna do profeta Mohamed. Sunna, estamos a falar das tradições proféticas. Então, caso do dia específico para os namorados não existe no Sagrado Alcorão, como disse que isto não faz parte da cultura islâmica, é uma cultura mais ocidentalizada, que se tornou como moda, as pessoas usaram isso como uma forma de viver, baseando-se em algo que eles seguem culturalmente e sem saber as suas origens. Então, as pessoas começam a tomar esses dias como um dia que fosse de Deus ou alguma coisa, não. É um dia que alguém inventou, por outro, podemos chamar isso nós, islamicamente, chamaríamos isso como Bidá. Bidá significa heresia, inovação. Aquilo que as pessoas introduzem dentro, com objetivos de fazer como se fosse religioso, enquanto isso não faz parte da cultura dos primitivos, dos primeiros muçulmanos. E a partir daí, dia dos namorados, se os muçulmanos entram nisso, não entram pela religião. Se algum muçulmano entrar e dizer que hoje é dia dos namorados, não sei o que, sair com a namorada dele, essa coisa ou a mulher dele, não tem nada a ver com a religião. Ele está a ser influenciado por uma cultura ocidental e, a partir daí, ele está a deixar levar pela cultura. Então, que ele faça isso lá, na cultura que ele está a seguir. E que não traga isso para dentro da religião como se fosse religioso, porque não é. Muito obrigado. Mas, Chega, o dia dos namorados existe e pode ser comemorado? Não, não tem um dia específico para os namorados. Assim como disse, quem especifica os dias, dias sagrados, dias abençoados, não é um ser humano. Quem especifica é Deus. Deus é que vai especificar para as suas criaturas os dias. Então, não faz a nós especificar dias comemorativos e fazendo com que as pessoas já diram isso religiosamente. Não, em termos da religião, por isso chama-se a nossa crença, tem um termo que chama-se tauqifia. A tauqifia significa o quê? Tauqifia é algo pré-estabelecido. Tudo que tem a ver com a adoração dentro da religião já foi pré-estabelecido. Não se deve aumentar, nem deve-se diminuir, nem deve-se fazer nada. Então, os muçulmanos são conhecidos como namorados a partir do casamento. O que significa que dentro do casamento inicia a vida de marido e mulher, de namorados, de amigos, de íntimos, de tudo o que eles querem dentro do casamento. As pessoas vão, se conhecem, se apresentam perante os pais de uma forma organizada, legalizada com a família. E o homem não deve tocar na mulher, a mulher não deve tocar no homem. As pessoas não devem sair a sós, devem ser sempre acompanhadas, com primo, com prima, numa comitiva de família. E depois do casamento, eles são marido e mulher, aí o namoro inicia, a vida de namoro começa. Eles vão se conhecendo, vão lá dentro do casamento. Não existe aquela coisa de namorar, usar a mulher, brincar com a mulher. E no fim, depois de largar, já não quero casar contigo. E isso não é algo religioso. O Brindade Sheik Nur, mestre das revelações. A Bíblia, o que nos ensina em torno do dia 14 de fevereiro? Bem, referente ao dia 14 de fevereiro, o dia dos namorados, não temos base bíblica para comemorar bíblicamente falando a este dia. Tanto que, nem no calendário judaico, não tem nada que consta referente ao dia dos namorados. Porém, a Bíblia tem os seus padrões, dos quais foram mesmo estabelecidos para garantir o cumprimento daquilo que é o processo matrimonial. Desde a tal fase do namoro, até a fase do casamento. E nisto, não tem nada a ver sincronizado com o dia 14, que é o dia dos namorados. Havendo o interesse de quem quer que seja, na celebração deste dia, em colocar este dia especial, o faça, porém, não no âmbito religioso, não no âmbito cristão, porque não tem nada a ver com a Bíblia. O faça-o no âmbito cultural, mas não colocar isto como ênfase da palavra de Deus. Porém, a Bíblia diz que temos que nos amar, porém, com o amor ágape, que é o amor de Deus. Apesar de termos ainda o amor filéu, porém, que seja o amor genuíno e não simplesmente por interesse. E tem, igualmente, padrões que começam desde a apreciação da mulher, o pagamento daquilo que os pais exigem como procedimento de lobolar ou casar tradicionalmente com a mesma mulher, até a celebração do vosso próprio casamento. Portanto, quanto a 14 de fevereiro, não existe uma base bíblica para que seja celebrado. E quem quer que seja que respeite e celebre esta data, faça-o sabendo que não é num termo religioso. Porém, o amor é permanente todos os dias. Nos é dito que temos que amar sempre e todos os dias. Os presentes devem ser dados não pela data, mas pelo amor que a pessoa tem com a outra pessoa, com a sinceridade que esta pessoa tem com a outra pessoa. Deus abençoe. Obrigado, Mestre das Revelações. Obrigado, Sheik Nur. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred José Show. Nosso muito obrigado. Já temos aqui vários comentários na nossa página do Facebook. Temos comentário do Duane. Boa tarde. Edson Francisco. Hoje vamos precisar de extintores. Isso vai pegar fogo. Babo Sebastião. Hoje vai pipocar. Júlio já atento para receber o ensinamento. Marcelino Mendes. Boa tarde, delegado de Maputo. Fã do programa. Muito obrigado. Luana. Boa tarde, família TTV. Boa tarde. Clementino. Já estou ligado a partir de Zambeza, distrito de Murrumbala. Temos aqui um outro comentário do Silvio Patrício. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Miguel. Boa tarde. Seqfira. Seqtifa. Josias. Boa tarde. Babo. Hoje é hoje. Pedro, ligado a partir de Dondo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Seq, mestre das revelações. O tema de hoje é o cristianismo e o islamismo. Olhando para essas duas religiões, são as maiores religiões. Em primeiro lugar, nós encontramos o cristianismo. Em segundo lugar, nós encontramos o islamismo. Lembrar que é Moçambique, o primeiro livro sagrado a chegar ou a entrar é o Alcorão. Começo com Sheik Nur. Sheik Nur, como uma pergunta prévia, o que é islamismo? Islamismo é um termo portuguesado que deriva daquilo que vem de islam. O termo original é islam, então a pessoa é conhecida como muslim. Muslim significa muçulmano. E o termo deriva de dizer a palavra submisso. Submisso é a vontade de Deus. Aquilo que é decisão de Deus, então a pessoa torna-se submissa aos comandos de Deus. A esse chama-se muslim. Não existe outra palavra além dessa. Agora, a palavra em árabe, o termo al-islam, islam como uma palavra, deriva de várias outras palavras que podem nascer daí. Tem a palavra de islam, pode vir a palavra salam, pode vir outras palavras que este islam, podem vir outras palavras que podem vir até nesse lado. Mas aquilo que é importante é dizer que islam significa submissão à vontade de Deus. Da mesma forma, podemos dizer na língua árabe, estamos a falar na língua árabe, islam al-rajul. Assim, é um termo que é usado, islam al-rajul. Quer dizer, aquele homem submeteu-se ou rendeu-se a um certo alguém, ou a alguma coisa. Então, dizemos islam al-mar'a. A mulher rendeu-se ao seu marido. Por exemplo, usa-se o termo islam. Esse termo é geral, quer dizer, não, é uma questão só colocada em termos religiosos. Usa-se como para termos religiosos, usa-se também como para termos linguísticos. Então, dizer muçulmano é mais portuguesado que nós usamos o termo islam, muçulmano, então colocamos o muçulmano. O muçulmano, em outras palavras, para aquilo que as pessoas percebem, o muçulmano é aquele que segue a religião, que é este islam, através da orientação do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Se você, eu já tive uma vez, por exemplo, não vou falar aqui o nome, para não fazer publicidade dele, ele é um pastor daqui da praça e ele chegou a me dizer assim, eu também sou muçulmano, mas a partir de Jesus. O que significa? Eu sou submisso a Deus, mas por Jesus. Quer dizer, eu me submeto a Deus pelas ordens de Jesus. Então, esse termo sempre foi usado assim, desde o princípio. Istislam, istislam, istislam. Então, por isso diz-se que esse termo é antigo, desde os tempos. Todo aquele que se falar, ou todo aquele que falar de rendição, de submeter-se à vontade de Deus, isso se falar em inglês, se falar em português, se falar... Mas se for a falar em árabe, se for a falar em árabe, há de usar a palavra istislam. Istislam, istislam, são palavras comuns, que Allah subhanahu wa ta'ala vos abençoe. Obrigado, Sheik Nur, mestre das revelações. Também, indo para a nossa questão prévia, o que é cristianismo? Bem, o cristianismo, em todo, é um sistema de crença, ou religioso, que deriva do judaísmo, em que, após o comprimento da maior profecia judaica, que era a vinda da pessoa do Senhor Jesus como o Messia, bem como a sua morte e ressurreição, após o comprimento desta grande profecia, a maior parte dos judeus não creram na pessoa do Senhor Jesus como o Messia, porque não o compreenderam, pois eles perceberam que, se vier o Messia, nos trará uma paz completa, efetiva, a paz terrena. Pois, naquele tempo, o Israel estava sob o julgo dos romanos, tanto que Jesus foi condenado sob princípios romanos, porque a Roma, entre aspas, havia colonizado aquilo que é o povo de Israel. Porém, nesta abnegação dos judeus em crer na pessoa do Senhor Jesus, que também foi profético ou é profético, não fez Deus parar com aquilo que é o seu plano. Aqueles poucos que nele creram, após ver os sinais prodígios e milagres, e ele, Jesus, os orientou, quando ele ascendia a glória, quarenta dias depois da sua ressurreição, os ordenou que ficassem reunidos, até que do alto descesse o Espírito Santo conforme a sua promessa. E estes já se obedeceram no dia do Pentecoste, e foi derramado o Espírito Santo, que os batizou a todos com línguas e dons espirituais, conforme narra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. E daí surge a primeira igreja. Esta primeira igreja, que surge, não tinha assim um nome conhecido religiosamente falando. Eram sempre dito homens de fé, por causa de quem nós seguimos. Abraão é o nosso pai da fé. Então, eram homens de fé, ou aqueles que creem em Deus. Porém, poucos anos depois, bem poucos anos depois, ainda no Pentecoste, durante o crescimento do Evangelho, a partir do Espírito Santo e da operação dos anjos do Senhor na face da Terra, em Jerusalém. Então, acontece aqui, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 a 26, diz assim, E partindo Barnabé, para Tarso, a procura de Paulo, que é Saulo, está escrito Saulo, mas, neste caso, é Paulo, versículo 26, diz, Tendo o achado, levou ele para Antioquia. E na Antioquia, diz a Bíblia, ficaram um ano reunidos naquela igreja de Antioquia, aonde ensinaram tanta gente. Ponto e vírgula, continuando, diz, E em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O termo cristão provém do chamamento que as pessoas, ou o povo de Antioquia, deu como nome aos discípulos, por causa dos sinais de Cristo, que eram vistos a se manifestarem neles. O nome cristão, não foi Deus quem deu, nem demos-nos a nós mesmos, mas foi o mundo, por admirar as obras miraculosas de Cristo manifestadas, através dos seus discípulos, discípulos na Antioquia. Está lá registrado, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Portanto, qualquer pessoa que vir dizer o cristianismo foi fundado com Constantino, foi fundado em Roma, é tudo mentira. Foi ali onde houve a palavra, os cristãos. Por quê? Porque viram neles, os mesmos atributos espirituais, que estavam na pessoa do Senhor Jesus. Então, foram chamados cristãos, aqueles que creem em Deus, a partir da pessoa de Cristo. E este nome propagou-se, de tal maneira, de épocas em épocas, através de perseguição, que os judeus, por ciúme, faziam contra os primeiros crentes. E esta perseguição foi se alastrando até aos anos 60, depois de Cristo, onde surge agora, em Roma, o imperador Nero, o imperador mais cruel, que houve entre os imperadores romanos. e era, entre aspas, meio alterado, se acordou com a história que Nero dizia, porque ele acabou matando a sua própria mãe, que lhe nasceu e lhe ajudou a ficar no trono como imperador. E Nero, por sua vez, já como imperador, ele destaca uma perseguição oficial e fria contra o povo de Deus. E eram chamados, esses já, cristãos. Obrigado, mestre das revelações, Cheque Nur. Agora vamos iniciar com o nosso diálogo. Vou controlar bem o tempo. Temos uma hora de tempo. Começo com Cheque Nur. Cheque Nur, nós temos o nosso tema cristianismo, islamismo. Dentro do cristianismo, nós encontramos o livro sagrado que é a Bíblia. Dentro do islamismo, nós encontramos o livro sagrado que é o Alcorão. entre a Bíblia e o Alcorão, qual é o livro que nós devemos seguir? Qual é o livro que pode nos dar passos para nós alcançarmos a salvação? Sim. Primeiro aqui, eu queria, antes de chegar na resposta, olhar para a parte que, por exemplo, o que o mestre das revelações diz que o cristianismo nasce do judaísmo. Então, isto aqui é algo que a própria história não comprova. A própria história não comprova, nem a própria Bíblia em si comprova. Se você for a ver, por exemplo, é uma questão que vamos ter oportunidade de saber. Se você for a ver, por exemplo, as cartas de Paulo que estão na Bíblia hoje, você vai ver, por exemplo, Paulo nos escreve, por exemplo, para Betânia. Paulo nos escreve, por exemplo, para Belém. Paulo nos escreve, por exemplo, para Jerusalém. Paulo nos escreve, por exemplo, para Jericó. Paulo nos escreve para Samaria. Onde existem os tais judeus. Mas o que você encontra? Você encontra Paulo a escrever para os romanos. Roma, você sabe que era o centro do império romano. Você vê Paulo a escrever, por exemplo, para Coríntios. O que era Coríntios? Uma colônia romana. Você vê Paulo a escrever, por exemplo, para Gálatas. Gálatas é o quê? Uma província romana onde existia até uma estátua lá. Existia um templo pagão que era dedicado a Júlio César. O que significa o povo que vivia em Gálatas era o povo mais leal a Roma. Você encontra Paulo a escrever para Efésios. O que era Efésios? A segunda maior cidade romana. Você encontra Paulo a escrever para Filipe. Filipenses. Filipenses é onde? Onde existia, quer dizer, não existia um cidadão que não fosse romano. Você encontra Paulo a escrever para onde? Para Colossas, Colossenses. Quer dizer, tudo isto aqui fala do império romano. Aqui, quando você vê a carta, não é por acaso em próprio Filipenses, Paulo mandando saudações para Filipe, as pessoas a partir que estão onde? No palácio de César. Santos que estão no palácio de César vos saudam. O que significa a Bíblia esta que nós estamos a ter hoje, ela encontra muitos vestígios romanos. Por quê? Porque se Paulo, como se diz, era judeu, o que que lhe fez escrever era algo que não fosse para os judeus. Tudo o que ele escreveu era, como falamos, para tudo que era romano. Tudo o que era romano apanhou. Por isso disse, os primeiros cristãos são romanos. Os primeiros cristãos. A primeira igreja em si, aqui estava o mestre das revelações a citar, por exemplo, Atos 11 e 26. Se vocês forem a ver o termo igreja que está lá em grego, hebraico, vai ver que isso é uma questão de tradução. Tradução. A primeira igreja, igreja, que foi estabelecida na face da terra, chama-se igreja apostólica romana. Igreja apostólica romana. O primeiro concílio que existiu, chama-se concílio de Avnin, que existiu 11, 11, quer dizer, estamos a falar depois de vamos lá, nono ano, depois de Jesus. E esse concílio foi um concílio judaico que foi ordenado, mandado por Yuzha ibn Benzecai, um judeu. A primeira obra que foi feita, é aquilo que os cristãos hoje chamam Antigo Testamento. Ok? Antigo Testamento. Não tem nada nesse primeiro século aqui, algo de denominação cristã ou Bíblia, nestes séculos aqui. A Bíblia, ela vem surgir muito mais tarde. Você encontra Inácio da Antioquia, você encontra Policártio ali, você encontra Clemente de Roma ali, estou a falar, esses todos são conhecidos como homens ou pais da igreja. Inácio da Antioquia, Clemente de Roma, Policártio, nenhum desses era judeu. Todos esses aqui tinham ligações com a Roma. Os livros que esses mencionam, que hoje muitos cristãos infelizmente hoje quando nos ouvem, dizem que são livros apócrifos, mas ouve lá, meu irmão, por que que os mesmos livros, esse, por exemplo, você não há de apanhar Inácio da Antioquia, a citar segundo Marcos, segundo Mateus, segundo segundo quer dizer João, não cita isso. Eles nem conheciam esse Mateus que está na sua vida. que estaria por detrás disso o cheque de uma forma bem resumida para passarmos para o mestre das revelações? Império Romano. Império Romano e que estaria por detrás disso? A Roma, ela quando coloca, é muito difícil dizer, a Roma destrói o templo de Jerusalém, tira Jesus, o Jesus que era judeu, é tirado dos judeus e é colocado na Roma. Surgiu uma nova igreja e o mesmo versículo que o mestre das revelações vem citando, eram pagãos que foram dizer pela primeira vez cristãos, cristão não foi falado como o mestre das revelações está a dizer, não foi dito de uma forma de ilogiar da forma como os estudios estão a dizer, então porque o cristianismo até aí era uma seita, o judaísmo era a religião com maior envergadura, o cristianismo quando é apadrinhado pelo Império Romano, ele vem crescer e se espalha pelo resto do mundo. Obrigado, Sheik Nur, passo agora para o mestre das revelações. Mestre, olhando para os pontos levantados pelo Sheik, é o momento de comentar, também olhando para esses dois livros, o Alcorão e a Bíblia Sagrada. Qual é o livro que nós devemos seguir ou melhor, qual é o livro que nos traz alguns passos para nós alcançarmos a salvação? Bem, diante das declarações que o Sheik Nur estava aqui a realçar, entre aspas, sobre aquilo que é a história bíblica, tem muitos pontos refutáveis e nisso temos que ter muita cautela e apelo ao Sheik Nur, quando for a tentar fazer investigações bíblicas é melhor procurar inspirar-se em verdadeiras teologias históricas para conseguir ter informações concisas, porque há muita conspiração contra o cristianismo e por causa desta conspiração há cada tipo de informações totalmente sedutoras e contraditórias só para manchar o cristianismo, então o Sheik Nur tem que ter cuidado quanto a isto. E voltando ao que referiu ao apóstolo Paulo, queria te informar primeiro que o próprio Jesus antes de morrer por três vezes falou para Pedro, desculpe, depois de ressuscitar dos mortos antes de ascender a glória. Por três vezes falou para Pedro consecutivamente, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. E neste caso colocou a responsabilidade da igreja para, ou dos seus discípulos para o apóstolo Pedro. Pedro, porém, sendo um judeu radical, lhe seria difícil cumprir com aquilo que era o mandamento ou a vontade profética de Deus, que era espalhar o seu nome aos gentios uma vez que os judeus já acabavam de lhe recusar que esse não lhe queremos, queremos barrabás e entreguem a Cristo. Então, o campo para a conversão dos judeus já era ínfimo. Então, Pedro, por aquilo que ele era pelas regras judaicas, não seria capaz de trazer o evangelho aos gentios. Por causa disto, Deus próprio, ou Jesus próprio, procura o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. e Jesus foi ter com ele diretamente, sem intermédio de ninguém. Isto por quê? Porque queria o Saulo, que ficou o apóstolo Paulo, para substituir o lugar de Judas, que havia suicidado-se por causa de ter traído a Cristo. E o espaço ficou vazio porque eram doze discípulos, passaram a ficar onze por causa de Judas. Mas os discípulos que ficaram disseram que alguém tem que completar isto, tanto que a Bíblia, no livro de atos dos apóstolos, diz que lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Eles pensaram que Matias é que vai ficar no lugar de Judas. Mas este não era o plano de Deus. O plano de Cristo era que Saulo ficasse no lugar de Judas. Isto é que fez com que o próprio Jesus, em forma de uma luz estrondosa, apareceu apareceu a Saulo indo para Damasco na perseguição dos cristãos e encontrando a ele, como todos nós sabemos, Jesus falou diretamente com ele, Saulo, Saulo, por que que me seguis? Paulo diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, sou eu, Jesus, a quem tu seguis. E Jesus lhe deu recomendações e lhe disse, eu te levantarei como? Apóstolo dos gentios, especificamente para aqueles que não me conhecem, especificamente para aqueles que adoram água, adoram pedra, adoram sol, adoram falsos deuses. Eu te levantarei você como apóstolo específico para eles. Então, nisto entendemos que o próprio Saulo foi formatado. É por isso ele dizia com certeza Cristo em mim, porque foi formatado, imediatamente ficou cego. Depois, de três dias de cegueira, encontrou com a Anania, a Anania orou para ele, lhe batizou, lhe tirou a cegueira e encontramos que Paulo não teve instruções com os outros discípulos. Por isso que eu disse que o conhecimento que eu tenho, não o tenho porque aprendi com homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Para dizer, Jesus é que instruía diretamente ao apóstolo Paulo com o propósito de, através dele, o evangelho chegar aos gentios. É por isso que as cartas dele eram diretamente para os gentios, porque Pedro é que ficou a cuidar dos judeus, mas Paulo era especificamente para os gentios. Então, é legal e é bíblico com que Paulo fosse apóstolo dos gentios, porque esta foi a vontade de Deus, através de Cristo, consagrar, separar, Paulo, para pregar o evangelho aos gentios. E através deste grande homem, o evangelho foi altamente pregado, até em palácios, até diante de impérios, ao ponto de imperadores terem ciúmes da pessoa e da fama do Senhor Jesus e abraçarem a fé, camuflar ela para distorcer certos princípios. Portanto, Paulo é legítimamente apóstolo dos gentios pela vontade de Deus e não dos judeus. E por isso, todas as cartas dele eram mesmo para gentios, para pessoas que adoravam todo tipo de Deus fora do verdadeiro Deus. e ele entrava lá. É por isso que eu disse que nós destruímos fortalezas satânicas e levamos cativo toda a mente na obediência a Cristo. Paulo queria ir num lugar onde adoravam não sei o que, onde ele chegasse transformava tudo pelo poder de Deus e fazia com que pessoas adorassem ao único e verdadeiro Deus. O problema do mestre das revelações... Agora, eu não terminei de responder quanto aqui Bíblia nós seguirmos. Mas o bocado do tempo. peço para responder em um minuto. Ok. Mestre das revelações, por favor. a que Bíblia seguirmos entre a Bíblia Sagrada e o Alcorão? Para quem sabe e sabe muito bem que o Alcorão veio 570 ou ano 570 depois de Cristo, sabemos muito bem que o Alcorão foi feito de uma forma plagiada. É um plágio de uma parte tirada do judaísmo. É por ser muita história do Alcorão que são histórias que eles tiraram exatamente do Tanakh que é o livro dos judeus. E uma parte tirada do Novo Testamento e a outra parte camuflada com princípios de... Como eu sempre disse, Maomé fez parte de linha de... Era guerreiro. E tirou partes de princípios de leis de guerrilha sei lá quanto e colocou lá e com algumas filosofias que vinham da Arábia pagã e juntou tudo e trouxe este livro chamado Alcorão. mesmo que diga que não é inspirado diretamente pelo anjo Gabriel mas a maneira como as coisas são escritas no Alcorão colocam muitas dúvidas como por exemplo uma das coisas que hoje vamos falar é como Deus criou o homem no Alcorão o que o Alcorão diz e o que também limita este livro para que seja crido é que o Deus deste livro torna-se um Deus limitado e um Deus impotente porque é um Deus que está escondido atrás de uma língua e quando você tira essa língua árabe desse Deus ele perde a graça de ser Deus quando você lhe tira atrás da língua árabe para ele se manifestar na luz ele perde a graça ele sempre está atrás da língua árabe então isso nos mostra que é um Deus limitado um Deus impotente porque Deus que é Deus não tem medo de alguma outra língua porque todas as línguas foram criadas por ele Deus que é Deus não tem um idioma específico porque é Deus que criou tudo então por causa disto nos deixa duvidar a capacidade deste Deus do Alcorão e hoje vamos ver pelo Alcorão como que Deus criou o homem e vamos ver pela Bíblia como que Deus criou o homem e vamos ver as heresias que existem para vermos em qual palavra crer obrigado mestre das revelações passo agora para o Sheik Nur Sheik Nur vou compensar o seu tempo tendo em conta que o mestre falou mais dois minutos Sheik em algum momento o mestre das revelações trouxe uma explicação em torno da Bíblia sagrada e também fez menção ao Alcorão afirmou que Alcorão é uma é uma cópia dentro do Alcorão nós encontramos uma cópia da Bíblia sagrada concretamente do Novo Testamento tendo em conta que o profeta Mohamed era um guerrilheiro algumas leis humanas que ele colocou dentro do Alcorão em algum momento o Alcorão tem uma certa limitação Sheik por que que o Alcorão só tem em árabe e diferentemente da Bíblia que tem várias traduções em todas as línguas do mundo e também orando para os pontos levantados pelo mestre das revelações A primeira coisa respondendo aí mesmo assim Alcorão é original a Bíblia não é original não tem fonte alguma da origem da Bíblia os primeiros papiros surgiram em grego os primeiros papiros surgem em grego e foi em grego que foram traduzidos para latim e esses papiros não estavam completos o Alcorão não o Alcorão continua sendo original esta é a primeira coisa a segunda coisa vou rebater mais o lado do Paulo que o mestre aqui falou dele não falou de outra coisa senão dos romanos Paulo não falou com outros senão com os romanos o Paulo está a falar para cidades romanas colônias romanas está a falar isso tudo para Roma não para outros que não foram que não faziam parte da Roma este aqui é o essencial os gentios aqui como está clarificar está a dar exemplo está a dar razão ao Irineu quando está a dizer os gentios eram os romanos os gentios para Paulo eram romanos porque Paulo não fez outra coisa e para além disso o mestre das revelações sabe muito bem que os próprios apóstolos tal como está no ato dos apóstolos foram ter com o próprio Paulo e dizeram as pessoas já sabem que tu andas a ensinar contra a lei e lá Paulo não disse não eu tenho visão do Senhor Jesus Cristo como está a dizer o Senhor Jesus me consagrou o Senhor não sei Paulo não fez isso os discípulos lá os apóstolos disseram para Paulo toma alguns conosco aqui vão fazer sacrifício no templo judaico Paulo faz sacrifício no templo judaico para se fazer passar como judeu por que que Paulo não disse lá como está dizer aqui bonito essas todas as palavras que disse por que que Paulo não falou perante os apóstolos é vocês apóstolos o que que vocês estão a dizer eu fui escolhido pelo Senhor Jesus por isso eu estou a ensinar contra a circuncisão eu estou a contrair tudo o que os judeus fazem disseram os apóstolos nós fomos informados do que andas ensinando contra contra a lei eles já estão a ouvir os judeus vão te perseguir e aí apóstolo Paulo como está a dizer ele é dado para ir fazer um sacrifício ir fazer um sacrifício judaico no templo Paulo fez voto de Nazireu voto de Nazireu significa não é voto cristão aqui é voto de Nazireu rapou a cabeça como pediu perdão pelos seus pecados isto está nos atos dos apóstolos o mesmo Paulo aqui ensinou uma coisa mas ele fez uma outra coisa do outro lado esta é a primeira coisa que tem que colocar não existe em momento algum que a bíblia meu caro quando estás a falar da bíblia hoje tens que perceber em que contexto é que estás a falar da bíblia como livro qual é o livro que existia os livros que existiam no primeiro século livros não existia Marcos não existia Mateus não existia Lucas não existia nem sequer esse João que está lá qual é o livro que existia de Daquedos 12 livro do primeiro século vais encontrar evangelho dos hebreus escrito o primeiro evangelho escrito em grego em braigo não está na bíblia ok existia apístolas de Bernabé estavam lá tradições de Matias evangelho dos egípcios estão aonde agora qual é a bíblia que você está a seguir qual é o Clemente de Roma o Clemente de Roma sem querer interromper ainda nesse ponto estou a vir ainda nesse ponto o cheque mencionou os livros do novo testamento me refiro aos livros evangélicos dizendo que esses livros que nós encontramos lá no novo testamento Mateus Marcos Lucas etc esses livros não existiam no primeiro século no primeiro século nem existiam e quando é que vamos chegar vamos saber daqui mesmo atenção atenção meus caros não estou a tirar da cabeça quem diz isso aí é a patrística patrística são os pais da igreja os homens os primeiros cristãos estou a falar de Clemente estou a falar de Inácio estou a falar de Policarpo Clemente viveu com os apóstolos disse que Clemente de Roma viveu com os apóstolos de Jesus porque que ele não fala de João porque que ele não fala de Lucas porque que ele não fala de Marcos porque que ele não fala de Mateus fala do que fala de que dos doze fala de Evangelho dos Hebreus Evangelho dos Hebreus porque está escrito em grego primeiro está a falar do que está a falar de tradições de Matias qual é a Bíblia então aquela Bíblia de Clemente de Roma ou esta Bíblia de hoje qual é a Bíblia que ele está a falar que vocês estão a dizer que é a Bíblia boa se esquecer a questão de fundo a questão da língua será que o Alcorão tem uma limitação para passar para o Mestre vamos chegar até aí a questão da língua a preservação de qualquer coisa deve ser na sua originalidade nunca se chamou Bíblia por Jesus nunca se chamou Bíblia por Deus nunca se chamou de por ninguém Bíblia ele é efeito de vetos latina vem a vulgata depois chamou-se Bíblia antes era chamado o que? aqueles que viveram no tempo que era chamado de vetos latina era esta? não aqueles que viveram no tempo que era chamado o que? era chamado evangelhos viveram qual é a Bíblia que nós estamos a falar? a Bíblia ela precisa de ter a sua fonte original a sua fonte original é a língua Jesus era falante do que? aramaico e ouvia o que? também o seu público era hebreu então Jesus não falou em grego os discípulos de Jesus os apóstolos de Jesus quando foram transmitir o evangelho transmitiram em grego? transmitiram em alemão? transmitiram em que língua? por isso que existe divergência dentro das Bíblias das Bíblias que nós conhecemos eu posso trazer aqui e já trouxe em vários programas Bíblias existem Bíblia a própria Bíblia de Jerusalém é difícil é diferente a própria Bíblia aquela que é da Renascença dos Após Apostólicos é diferente existem Bíblias diferentes qual é a Bíblia que Mohamed copiou? tem que me dizer a Bíblia que Mohamed copiou se era essa mesma quer dizer Mohamed foi copiar esta Bíblia aqui que está aqui está cheio os próprios cristãos condenam e Mohamed também vai copiar algo que não existia que é condenado pelos cristãos faz sentido Cheque Nur passo agora para o mestre das revelações mestre temos aqui a posição do 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 Cheque Nur o Cheque afirmou que os livros os primeiros livros que nós encontramos no Novo Testamento esses livros nunca existiram e não podemos afirmar que a Bíblia que o Alcorão é uma cópia da Bíblia porque dentro da Bíblia nós encontramos muitas lacunas mestre é o momento de comentar em torno dos pontos levantados pelo Cheque Nur e também pode trazer as heresias que nós encontramos dentro do Alcorão porque o Cheque Nur quer nos entreter aqui com assuntos sem relevância tudo isso para ele fugir do Alcorão já que o Alcorão diz que é o verdadeiro livro vamos já hoje ele vai voltar a nos ler tradução do Alcorão nos suras ouvirmos como Deus criou o homem de acordo com o Alcorão tudo o que ele está a falar aqui está a atrapalhar bem atrapalhado não há ninguém que não sabe que Deus falou com Moisés para entregar os mandamentos não há ninguém que não sabe que foi Moisés que escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia que fazem parte do Tanakh o que é o próprio Torá não há ninguém que não sabe como que apesar de ser mil e quinhentos anos em lugares diferentes de pessoas diferentes a Bíblia aos poucos foi escrita e igualmente colecionada mas que houveram aproveitadores houveram muitos aproveitadores só que a Bíblia Sagrada tem um segredo ela é velada pelo Espírito Santo é por isso foi combatida desde muito tempo mas ninguém consegue a destruir nem a própria católica não consegue destruí-la como tal ou por outra alterá-la como vocês pensam que podia vocês vão ver que o que está na Bíblia e o que está no catecismo é totalmente diferente a católica tem dogmas deles mas não alteraram mas não alteraram aquilo que está na Bíblia ao ponto de colocar o homem na perdição o que está na Bíblia hoje é suficiente para colocar o homem em arrependimento fazer o homem se converter fazer o homem ser salvo fazer o homem receber o batismo no Espírito Santo a Bíblia tem lá a história completa da obra da redenção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e tudo aquilo que foi escrito pelos patriarcas esta Bíblia não veio só simplesmente à tona primeiro foi trabalhada pelos próprios judeus quando Jesus foi corrido em Nazaré na sua própria sinagoga o que diz a Bíblia e entregaram um livro já existia livro ele leu ali a passagem do livro de Isaías que era a profecia dele e dali e correram da sinagoga de Nazaré já existia um livro dos profetas é por isso que sempre existiam escribas e sacerdotes que era para velar pelos livros então todo o Velho Testamento sempre existiu igualmente o Novo Testamento mas existem livros apócrifos e estes livros apócrifos essa expressão apócrifos quer dizer ocultos a origem desses livros não tem relevância é por isso que esse livro não tem capacidade de constar na Bíblia sabemos dizer hum isso foi projetado pelos islâmicos que querem mais o cristalismo põe de lado isso foi colocado hum isso vem de alguma parte de Roma para machar o cristalismo põe de lado não importa se o livro fala boa coisa mas se este livro não carrega evidência de ser contemplado como livro bíblico não está lá temos igualmente os ditos livros intertestamentários que são livros que foram produzidos entre Malaquia até a voz de João Batista no deserto aqui no meio no espaço de quase 500 anos houve silêncio mas foram feitos livros malta Macabeus malta sei lá o que que é mas não constam na Bíblia Sagrada porque não tem relevância os livros que estão na Bíblia tem pessoas de autoria que viveram aquilo e foram escritos Paulo estou a escrever é Paulo que escreveu conhecemos Paulo como Deus e o Zé e tudo sabemos é ele é quem está a escrever é Moisés conhecemos Moisés é ele quem está a escrever é Jeremias conhecemos Jeremias assim sucessivamente então coisas que foram feitas com pessoas com intenção de manchar a Bíblia o Espírito Santo não permite podem fazer como não permite é por isso quando haviam conseguido matar muita parte dos cristãos imprimir catecismos ocultarem a Bíblia e conseguir anexar certos livros por cima da Bíblia a famosa Bíblia católica a pensar que já estava tudo bem Deus levantou Martinho Lutero Deus fez e tirou tudo aquilo que não tem nada a ver e ficou esta Bíblia Sagrada que hoje existe suficiente para salvar libertar transformar colocar o homem em agonia de arrependimento então esses livros a história que ele leva é de pessoas que tem conspiração contra o cristianismo para sujar o cristianismo mas é que diz que o Alcorão é o verdadeiro livro vamos ir abrir vamos nos suras agora vamos acabar blá 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 vamos ir na prática para ver nesse livro de Deus de qual vamos ouvir como que Deus criou o homem de acordo com o Alcorão depois vamos ouvir de acordo com a Bíblia vocês vão analisar sozinhos isto aqui que nível de heresia é porque eu disse esse Deus é limitado e é impotente porque está escondido atrás de uma só língua essa é a primeira dúvida quando tentam literar lá todo o islâmico começa a tremer porque está traduzido porque eles sabem o que estão a esconder hoje vamos mandar abrir esse Alcorão mandar traduzir para vermos se é verdadeiro o livro de Deus o que este livro está a falar já que tudo começa na criação vamos começar na criação do outro daqui não vamos no blá blá apócrifo apócrifo livro vamos diretamente ou na Bíblia ou no Alcorão para vermos o que é o que mas eu estou a controlar ele tem que atingir o tempo é aí que eu vou cortar vamos passar agora para o Sheik Nur Sheik Nur em algum momento o mestre das revelações colocou aqui uma questão de insistência como é que o Alcorão criou o homem como é que o Alcorão cria o homem para sabermos como é que se realmente é o livro de Deus ou não como é que o Alcorão fala em torno da criação a primeira coisa antes de chegarmos lá na criação do homem eu só vou mostrar ele que eu não estou a trazer aqui pessoas quaisquer eu estou a falar de Clemente de Roma agora vou trazer a epístola de Clemente de Alexandria Clemente de Alexandria é do segundo século Clemente de Alexandria é um homem cristão é pai da igreja é alguém conhecido é alguém que tem estatura é alguém que tem estrutura dentro da religião cristã o Clemente de Alexandria que eu vou trazer falei de Clemente de Roma está em que livro da Bíblia e que capítulo estou a falar agora de Clemente de Alexandria o Clemente de Alexandria que eu vou trazer aqui são pessoas conhecidas a nível da academia cristã ok são pessoas conhecidas no mundo cristão quem não conhece aí pelo menos conhece eu vou ler o que está aqui escrito de Clemente de Alexandria está dizendo assim Marcos meu filho Marcos meu filho te saúdam Marcos seguidor de Pedro enquanto Pedro pregava publicamente o evangelho em Roma pregava publicamente o evangelho onde? em Roma diante de alguns equestris quem são equestris? equestris romanos são equês que são cobradores de imposto vamos continuar equestris de César cobradores de imposto de César quem estava a pregar lá? vamos continuar e davam muitos testemunhos lá na Roma de Cristo comece a ouvir para que assim pudesse memorizar o que foi falado por Pedro depois Pedro escreveu inteiramente o que é chamado hoje de evangelho de segundo Marcos escreveu onde? na Roma está lá Lucas um o que ele está a dizer? meu amigo quem? Teófilo quem era Teófilo? Romano escreveu para quem? escreveu para Teófilo Romano não é uma coisa que se não lê os documentos cristãos eu não sou culpado eu não estou a falar aqui de coisas que vem não sei assim não sei do outro lado ponto a Roma é dona ele tem que ter cuidado quando fala da igreja católica porque a igreja católica é a mãe do cristianismo ela é que gerou o cristianismo que vocês conhecem até hoje até a bíblia que está em vossas mãos hoje mas antes de lá eu vou ler o que um grande homem falou aqui ele chama-se Paulo só chega não quero interferir deixa-me só antes de avançar não, não, não chega quando é ele você não interrompe quando sou eu não deixa-me fica assistir o Clemente o Clemente deixa-me ir depois já devem perguntar vamos avançar vamos continuar para mostrar vou falar agora de Paulo Osório Paulo Osório é de 325 quem arcebispo conhecido Paulo Osório 325 escreveu depois que o senhor Jesus Cristo Redentor veio ao mundo Redentor do mundo veio à terra foi inscrito no censo de César Jesus Cristo tornou-se cidadão romano como vocês lembram do censo que aconteceu quando Maria e José levam para ir fazer censo como está no Lucas não recordam disso foram fazer o censo Jesus Cristo torna-se cidadão romano o cristianismo pela Roma é adquirido como nossa religião lembra a parte que está lá que diz que estes serão levados serão dados a outra nação outra nação outra nação que terá frutos não sei o que essa nação que levou aquilo que os judeus não quiseram chama-se romana o cristianismo que você conhece a história toda a historicidade não tem nada a ver com judeu tem a ver com a Roma a Roma adotou o cristianismo como sua religião se não lê os documentos cristãos que eles adotaram Jesus como cidadão romano já não é judeu fala isso Irineu de Leão vê contra heresias o quarto volume dele que Jesus já era cidadão romano fala isso está clemente falam primeiros Irineu de que século segundo século segundo 200 anos depois de Jesus antes desses cristãos que estão aqui na Isere antes desses que estão aqui o cristianismo essa bíblia que você tem aqui este é um produto romano agora não estamos a dizer o que está lá é bom é bom não é isso que eu estou a dizer mas pelo menos você já sabe que vamos lá onde aconteceu o primeiro concílio Nicea Nicea cidade de quem Jerusalém os concílios quem dirigiu quem coisou não foram os imperadores romanos então qual é a coisa que está a dizer Senhor Jesus Senhor Jesus Jesus e o cristianismo é o dia e a noite Jesus era judeu o cristianismo é romano a Roma derrotou os judeus o que significa a guerra dos judeus vê isso aí no livro de Flávio José e ele não gosta mas é aqui onde a Roma adota o cristianismo para combater os judeus e negar ponto estou a negar as profecias que estão lá do antigo testamento que estão a dizer que por isso chamava-se antigamente nova aliança antiga aliança nova aliança com os romanos antiga aliança com os judeus ponto final Jesus dentro dessa aliança não tem absolutamente nada com as antigas escrituras isso não se discute portanto Sheik Nur passo agora para o mestre das revelações lembrar que durante a explicação posso entrar para colocar uma questão Sheik posso colocar não estou a entorpe mestre vamos voltar com a criação do homem o que o Alcorão nos ensina sobre a criação do homem o que a Bíblia nos ensina sobre a criação do homem também respondendo os pontos basilares do Sheik Nur a Bíblia Sagrada o cristianismo é resultado da igreja católica em algum momento trouxe aqui trouxe aqui algumas fontes trouxe a fonte do Clemente de Alexandria trouxe também Paulo de Osório é isso Sheik Nur? sim mestre João mestre é o momento de comentar também responder a questão super citada primeiro parece que o Sheik Nur ele faz um pouco de confusão aquilo que é a relevância do Alcorão e a relevância da Bíblia porque o Alcorão como eu digo é um livro incompleto é por isso que é um livro que é sustentado por outros livros os chamados Hadith temos o Hadith Sahih Al-Muslim temos Hadith Sahih Al-Bakar e muitos outros Hadiths que são livros que sustentam o Alcorão porque é um livro com maior déficit é por isso eles tiraram o Alcorão da língua árabe vamos encontrar vergonha como hoje vamos encontrar essa vergonha então ele pensa que a Bíblia é a mesma coisa não a Bíblia é um livro completo por si mesmo ele não precisa ser explicado por livro que você inventa ou de pessoas de má fé para vir explicar a Bíblia o que você quer saber dela está lá nela de forma clara e de forma explícita isso é elevar coisas no sítio de Alexandria coisas no sítio pessoas livros que nem estão dentro da Bíblia para vir tentar explicar a própria Bíblia vai entrar não seria uma forma de provar que a Bíblia ela foi manipulada não são provas que faltam lá ok eu vou falar o seguinte deixa eu ser claro porque eu disse que a Bíblia é controlada pelo Espírito Santo e eu voltei a realizar mesmo o próprio Roma que ele diz que é a mãe da religião cristã o que não é porque eu disse que a religião cristã é fundada por Cristo na Cruz de Carvalho e oficializada no dia do Pentecoste no dia do Pentecoste é onde nasce na verdade a primeira igreja a primeira igreja não é Roma Roma é a primeira denominação religiosa que boiocotou o verdadeiro cristianismo depois vou explicar sobre este assunto que não tem nada a ver agora eu pergunto já que diz que a Bíblia é resultado de Roma ou resultado da Católica como ele está a dizer Católica tem seis dogmas na Católica por exemplo eles creem que o batismo você só tem que colocar água aqui mas lá na Bíblia está escrito que o batismo é por imersão então se a Bíblia fosse produto dos católicos eles podiam mandar escrever lá na Bíblia que o batismo é por molhar na fonte Católica não tocou tanto assim doutrinas bíblicas Católica batiza o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo mas o batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Católica batiza aqui molhando aqui na fonte dela mas na Bíblia é por imersão Católica faz pessoas adorarem imagens de estátua mas a Bíblia diz que não adorarás não farás para ti nenhum outro Deus nem a semelhança do que está em cima na terra debaixo da terra porque a Bíblia condena a idolatria tem muitas coisas lá na Bíblia totalmente feitas pela vontade de Deus que a Igreja Católica não alterou ela tem seus dogmas agora a Igreja Católica está a dizer que o homem pode casar com o homem e o mulher pode casar com o mulher mas lá na Bíblia estava escrito que é contra a vontade de Deus a Católica tem seus dogmas religiosos da Igreja dele mas não destruiu os princípios bíblicos é por isso que eu digo que a Bíblia tem todos todos os elementos suficientes para salvar um homem perdido nem precisa culpar a Católica houveram perseguições houveram tudo mas a Bíblia ainda está intacta assim como ela é e se houver alterações nela são alterações sim que aconteceram pela permissão de Deus por meio segundo o que nela existe é suficiente para salvar o ser humano mas estou a dizer para sairmos de história vamos na realidade vamos trazer ao Corão como Deus criou o homem se houver síntese ênfase no Corão hoje eu vou levar o cofiou do Sheik e eu vou ficar islâmico vamos na prática o que os livros estão a dizer não nos trazem coisas sem cabimento vamos como Deus criou o homem de acordo com o Corão estamos a pedir desde já Sheik faça-nos a leitura não não está no seu tempo você está no seu tempo mas eu posso pedir não 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 eu não posso pedir não Sheik Sheik não vou dizer que eu vou fazer da minha casa Sheik 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 o mestre pode pedir o Sheik também pode pedir não há nenhum problema que o Sheik quer que eu lê a Bíblia eu vou ler sem problema eu vou ler eu estou a fazer eu tenho que ler eu tenho que ler eu tenho que ler Mestre pensa um minuto Sheik ele lê o tempo dele Sheik é o seguinte o Sheik se quiser pode pedir ao mestre para ler uma passagem neste preciso momento pode pedir ao Sheik neste preciso momento ele já falou coisas ali da católica que eu quero refutar quer refutar depois vamos passar para a leitura vai acabar uma hora a gente vai fazer o lugar esse senhor está fugindo ao coral vamos ao coral eu tenho que ouvir o Deus para ficar com o sul humano vamos ao coral Sheik é o verdadeiro livro quando eu leio eu não peço ele para ler eu leio sozinho porque eu quero ganhar o meu tempo o tempo aqui parece grande mas é curto então o meu coisa que eu tenho para trazer aqui para dizer que o cristianismo e a Bíblia é romana está cheio ainda nem tirei 15 então ele ali quando fala para mim o meu tempo está correndo então ele tem que aproveitar ele tem que aproveitar o tempo dele sim mas ler eu trouxe meu equipamento ele trouxe equipamento dele ele lhe depois eu vou lhe refutar porque está com medo que a tradução do Alcorão seja lida você lê você está fazendo quase uma hora de tempo a ir atrás até nem da Bíblia está a ir lá brincar não sei aonde aonde para manchar a Bíblia vamos ler o Alcorão o Sheik estou a pedir para nos ler o Sura 80 e ouvirmos como Deus criou o homem de acordo com o Alcorão quando eu falar vocês vão dizer que estou a mentir entenda uma coisa entenda uma coisa entenda uma coisa entenda uma coisa se eu entrar logo aí na questão da leitura vamos nos refutar isso não vai acabar então ele e aí vou corrigir porque ele não há de ler errado vai interpretar errado vai se ver então aí aí onde é que eu estou a dizer então é bom ele ler sozinho se coisar para recusar o que Sheik está fugindo o que do Alcorão Sheik está fugindo o que do Alcorão porque tem vergonha o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer ele refutando aqui quando não terminou o tempo já percebeu agora quando vamos entrar ele vai me roubar mais tempo e eu não vou falar o que eu tenho para falar então ele ali já viu até agora ainda nem leu ainda nem fez nada ele está perdendo tempo por quê? para avançar para gerirmos o nosso tempo por favor mestre das revelações ok então vamos na outra vertente Sheik diante de toda a comunidade islâmica estou aqui antes de ler eu estou a dizer para ele ler que é para vocês ouvirem que está a ler no Alcorão ou na tradução do Alcorão dele é por este lado porque fica tipo eu estou a trazer minhas informações extras que não tem nada a ver porque estou a falar do livro sagrado pelo menos no lado da tradução por isso eu queria pedir que o Sheik lesse como ele pode pedir que eu leia os versículos bíblicos porque ele está a trazer versículos que não existem na bíblia é por isso que não tenho como falar com ele ele está a recusar o versículo bíblico mas estou a pedir agora para ir no Alcorão simples quanto isso é você então mestre peço para dar continuidade e Sheik está no teu tempo o problema é o problema eles têm tempo dele para fazer o que ele quiser mas eu estou a falar assim para todos então mestre eu estou aqui para refutar ele está bom eu refuto não estou aqui para colaborar com ele está bom Sheik eu refuto que o Alcorão seja um livro divinamente inspirado por Deus por causa de vários assuntos que na vez passada falei do lado do terror e desta vez vou falar de assuntos que nem são propícias para pessoas menores de 18 anos e que estão no Alcorão é por isso que quando eu falei para ele fala sobre a criação do homem ele não quer está com vergonha porque ele sabe o que está escrito no Alcorão sobre a criação do homem sim então vamos e estou a pedir que anotem para os que estão a me ouvir para ir procurar tradução disto e depois vermos se estou a mentir de alguma razão vou começar sobre a criação do homem em sura 80 80 versículos 17 18 e 19 como está escrito pela tradução em todas as traduções em português está assim e a tradução não é feita de forma aleatória é compilada e segue todos tudo aquilo que é princípio linguístico para salvaguardar os nomes e informações e assim por diante ok está escrito assim no Alcorão sobre a criação do homem diz ai do homem qual ingrato é sura 80 17 e 18 ai do homem qual ingrato ele é versículo 18 de que ele foi feito versículo 19 de uma gota de esperma ele o criou e o modelou é livro este sagrado está escrito assim mesmo saltamos para sura 76 o versículo 2 diz em verdade criamos o homem de esperma misturado para prová-lo e o adotamos de ouvidos e outros elementos saltamos para sura 53 45 diz e que ele criou tudo em pares masculino e feminino versículo 46 deu uma gota de esperma quando alojada em seu lugar sura 36 versículo 75 acaso ignora o homem o que temos criado que o temos criado de uma gota de esperma contudo ele um oponente declarado sura 35 versículo 11 e Deus vos criou do pó e então de esperma agora olha todo islâmico sabe que na criação do homem de acordo com o Alcorão diz que Deus levou esperma misturou com a rea e criou o ser humano escuta bem o que está a dizer Deus levou esperma misturou com a rea e criou o ser humano está no Alcorão não são dois nem três versículos tem muitos outros mas estou a controlar o tempo agora a pergunta é para terminar mas por favor sim calma maçã a pergunta é onde Deus encontrou o esperma pelo qual ele usou para criar o homem é onde está a maior mancha vai ler sura 75 35 36 e 37 sura 75 35 tradução do Alcorão capítulo 75 Alcorão 75 35 36 diz assim acaso o homem será deixado ao leito 36 não foi a sua origem uma gota de esperma ejaculada o que os islâmicos creem é que Deus masturbou-se tirou esperma uma gota e com esta gota misturou com a rea e criou Adão mas cabe mesmo consciência plena que isto é algo inspirado por Deus eu já li todas as bíblias ortodoxas bíblia católica bíblia protestante eu já li o Vedas dos budistas eu já li o Vedas dos hindus o tripitapa dos budistas até já li a bíblia satânica porém o único livro religioso que fala de forma cura é o islamismo e aqui estão os lugares que eu estou a citar de como ele diz que Deus criou o homem dois a criação do homem é feita sabendo que Deus o dar recompensa da salvação o Alcorão diz quando uma pessoa mora por amor ao evangelho deles lá nos céus existe um rio divino e cada um tem mulheres virgens ao seu redor para satisfazer o seu apetite no reino dos céus portanto o Alcorão é um livro que quando é traduzido nenhuma pessoa ciente é capaz de permanecer depois que o esconde atrás daquilo que nós chamamos de língua da 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 língua árabe o esconde atrás porque sabe como é traduzido é uma vergonha e dois no islamismo não existe poder de conversão ninguém se converte ninguém se arrepende dos seus pecados no islamismo porque não existe poder de conversão antigamente faziam por força maior ou eu te bato ou você se converte mas agora já não existe fazem por manipulação o que eles fazem atualmente falando há pessoas que se convertem lá porque são entregue mota você vem e pede emprego eu disse para ele dar emprego você tem que ser islâmico outros são islâmicos porque sabem que cada fim do mês tem que receber carne ou tem que receber um saco de arroz cegamente e a verdade do meu corão permanece escolhida este não é livro de Deus o mestre das revelações Sheik já não há debate assim temos vários pontos o debate assim já não há nem está começando a animar não é o corão hoje vamos ganhar é muito é muito sabe por quê o tempo que você ele andou a falar aquela coisa da católica já tinha falado mais ou menos uma média de uns 5 minutos depois queria que eu entrasse mais naquens 5 minutos depois ele levar para essas todas as favoradas que ele andou a falar aqui isso é uma pessoa vem falar essas coisas aqui que é debate qual era a coisa ponto de debate Sheik agora a pergunta é quanto tempo eu tenho todo o tempo não aonde se o espaço foi para ele era para ter a plateia eu estou a trazer o mestre falou quanto tempo está bom agora vou lhe explicar uma coisa o mestre falou quanto tempo está bom vamos assim mas eu sei aproveitar meu tempo vou dar 7 minutos eu sei bem aproveitar meu tempo e vim para aproveitar o tempo atenção o que eu quero falar com eles aqui eu quero falar com aquelas pessoas que no mínimo procuram fazer um bom estudo religioso a primeira coisa que nós trouxemos aqui é aquilo que nós chamamos a patrística a patrística chama-se patrística aquilo que se chama os pais da igreja aqueles que trabalharam no princípio do século para estabelecer a igreja e a sua doutrina isso eles têm as suas obras tem obras que eles escrevem fazem comentários sobre aquilo que são os estudos bíblicos não trouxe coisa aqui inventada citei os versículos citei as palavras aqui das suas obras como a patrística a primeira coisa que tinha que saber na questão da canonização um dos primeiros critérios que tinha se colocado para que o livro fosse colocado como sagrado era para tinha que ter três coisas primeiro ser escrito por um apóstolo e a pergunta que eu faço é se Jesus teve vamos supor doze vamos lá colocar onze podemos colocar doze com Paulo significa teríamos quantos evangelhos teríamos doze evangelhos e esses doze evangelhos tinham que ser endossados tinham que ser endossados por algum pai da igreja o que significa estou a falar daquilo que seria critério da canonização do livro para que o livro fizesse parte do cânone bíblico então ele tinha que passar por isso primeiro ser escrito e aqueles eram hebreus pescadores não sabiam ler nem escrever por isso que acredita-se no princípio no primeiro século não houve nenhuma escritura tudo foi feito na base da oralidade oralidade sabe o que é né oralidade sabe a pessoa fala e um aí vai é tudo falado e não escrito as coisas começam a ser escritas a partir do segundo século e quando são escritas são escritas em grego é uma questão que isso tinha que colocar a segunda a última era que a palavra lá para estar contida no livro o livro tinha que ser endossado por um pai da igreja o que significa para que o livro entrasse no cânone bíblico estou a falar do novo testamento ele tinha que ser citado pelo pai da igreja do primeiro século por isso te falei Clemente de Roma ele não conhece falei de Clemente de Alexandria ele não conhece falei de Inácio esses é que endossavam a escritura sagrada antes não era chamada escritura sagrada era conhecida como escritura aprovada ou reconhecida isso não é uma questão por ser muçulmano aquela coisa toda não sei o que e aí por em diante não é uma questão disso agora a questão que o homem aqui levanta sobre a questão da criação do homem é preciso que tudo que seja falado eu para estar a falar isso aqui que estou a falar não estou a falar baseando-se em mim estou a falar baseando-se dos teólogos estudiosos cristãos não só não estou na posição de fazer interpretação bíblica sobre algum versículo sobre alguma coisa antes de ir ter com alguém que seja estudado em grego e que seja estudado em aramaico ele entende em hebraico grego então por isso que o Clemente lá quando nós estamos a falar aliás do primeiro 1126 o Marcos 1126 se você ver por exemplo em grego a palavra igreja vamos lá colocar como é que se chama igreja podemos colocar isso igreja em grego pode chamar sinagoga ou eclésias se nós entrarmos por exemplo no hebraico como é que se chama kal mad kal mad kal mad kal mad significa o que congregação reunião esses cristãos hoje como é que traduzem dizem que igreja é reunião é uma junção de pessoas aquela coisa toda na realidade na linguística não é isso agora a criação do ser humano a gota de esperma falar a gota de esperma no sagrado alcorão não constitui insulto o que constitui insulto é o que está na bíblia eu vou te mostrar hoje acredita você um homem de Deus que está na bíblia né e acaba de ver uma cidade toda ela destruída toda ela e no fim ele recorra a uma cave e tinha um garrafão de vinho lá entendeu e o garrafão de vinho a filha dele lê embebeda ele fica bêbado e perde o sentido a filha dele dorme com ele você que está me assistindo se tem um marido bêbado que consegue beber ficar inconsciente você consegue fazer alguma coisa com ele mulher que está assistindo agora como um homem bêbado quer dizer o homem vê toda a sua cidade destruída vê tudo destruído e foge um terramoto não sei tudo destruído ali e foge vai para a caverna e tem a garrafão de vinho e a primeira coisa que ele tenta fazer com as duas filhas oh minhas filhas vamos lá dimar isso aqui as filhas lhe bebedam o homem fica bêbado cai está na bíblia e no fim ele fica deitado ok a filha perde consciência a filha toma em cima dele sobe em cima quer dizer o homem bêbado de inconsciente segundo dia a filha diz para a outra olha eu fiz isso com meu pai você também faz lá e a outra filha toma fica bêbado também mana você tem marido bêbado teu marido quando está bêbado consegue fazer o que quem é esse homem qual é o nome está na bíblia ele é mestre das revelações há de nos dizer então ele é que há de nos dizer o que é mais estranho alguém que é homem de Deus ser embebedado com as suas filhas e perder sentidos e mesmo assim ele conseguir ser super homem enquanto já perdeu os sentidos e mesmo assim conseguir ter o ato dois dias sem comer nada só bebendo só quer dizer fugiu e levou garrafão de vinho o que é mais estranho o Alcorão a linguagem Alcorão é biológica uma linguagem biológica essa que está aí no Alcorão é a criação não tem nada de estranho aí agora o que é de estranho é a interpretação ele está a dizer a fase da criação do homem a primeira fase o homem foi criado o homem ser humano de barro de pó Adão a segunda fase o homem passou a ser criado a partir da 30 segundos do esperma é isso que tem que ser dito aí fase de criação nós muçulmanos nós muçulmanos ele falou a dizer que nós acreditamos que Deus se masturbou não é verdade nós muçulmanos acreditamos que isso é nossa crença conforme o Alcorão a primeira fase da criação de Adão foi de barro a segunda fase da criação do homem foi através da gota de esperma ejaculada e ponto final mestre das revelações Cheque Nur eu tenho um pedido não sei se posso colocar podemos ter a terceira parte do programa sem problema a terceira parte do que? do debate? ah já não tem que ser um debate com um tempo longo para acabarmos isso é por isso que eu disse que procura um dia nem que seja extra vamos falar com o PCA e ele saber de que se trata para desmistificarmos e eu falei aqui todas essas coisas que ele está dizendo tudo que eu coloquei uns 4 ou 5 livros ou textos do Alcorão que falam que Deus criou o homem de esperma ele sabe antes de esconder ele sabe que é o que eles pregam é o que eles pregam porque toda pessoa imagina imagina você vai insistir me dizer não, não, não espera não estou para lhe não chora não estou a chorar eu preciso chorar eu não choro quando demonstra o conhecimento aproveitando colocando as últimas considerações em nenhum momento precisava um Deus ficar a falar toda a Bíblia que o homem provei de esperma se estivesse a falar da relação sexual entre o homem e uma mulher porque todos nós sabemos que isso é no homem não é a verdade é esta dizer que o homem é produto de esperma ejaculada e Deus levou esperma misturou com barro e criou o homem e Deus é o Corão onde é que está isso? é por isso que eu te disse shake shake eu não te dei as coisas por que você não aceitou ler? está para fugir por quê? eu estou a fugir vamos em segunda parte o que o Alcorão fala sobre a vida doméstica eu estou a fazer ênfase ele sair lá levar o livro do mato o livro de lixo lá a trazer que nós não conhecemos eu estou a falar do Alcorão estou a entrar no Alcorão agora vamos falar qual é o tratamento que Alá dele disse que tem que dar a mulher em casa está aí o shake não quer ir não quer ir ler mas vamos a isto ok Sura né o Sura 434 o que diz Alá falando diz os homens são protetores das mulheres porque Deus dotou uns com mais força e uns com mais força do que o outro neste caso as mulheres e pelo seu sustento do seu peculio as boas esposas são as de vós que guardam na ausência do marido que conseguem ficar conter-se o segredo que Deus ordenou que fosse quanto àquelas de quem suspeita e deslealidade olha o que Alá está a dizer adomoestas as primeira vez primeiro pode conversar com sua mulher quando houver alguma coisa de princípio de deslealidade diz a segunda vez abandone as quer dizer fica na tua casa essa mulher mas não pode dormir com ela não pode manter relações sexuais com ela na cama e nem ter o tempo a terceira vez o que eu diz castigai-as na terceira vez Alá falar castigue aquelas irmãs que você costuma ver aí com batina e não sei o que você não vê tem cicatrizes aí no corpo são dando porrada porque Alcalã diz primeiro adomoestas se não a ouvir não durma mais com ela mas ela não pode te trair nenhum que mas você não durma com ela terceira vez castigue é por isso que nos haidites encontramos um dos haidites Aisha aquela mulher que eu disse que foi levada criança com 6 anos e um senhor de 52 anos que eu mal medo dormi com ela quando ela tinha 9 anos Aisha Aisha um dos haidites Aisha falou disse que doem a parte da barriga porque o profeta me bateu ele diz que não o profeta bateu de qualquer palavra mas ela falou porque o profeta me bateu porque saindo ele Aisha seguiu porque pensava que ia numa outra numa outra casa e ficou irado com ele e abateu e por quê? porque está escrito no Alcorão não está trazendo Alcorão 4.34 vai ler sozinho três vertentes ele disse primeiro adomoeste segundo não durma mais com ela terceiro castigue é este livro que é de Deus inspirado por Deus falei da criação fugiu não está conseguindo nem como interpretar se nós tirarmos a língua árabe do Alcorão as neiras que nós vamos encontrar vamos pegar cabeça o reino dos céus para eles é uma orgia desculpa a expressão porque cada pessoa tem direito de mulheres virgens ao seu redor no reino dos céus esse lado da bater vinho que está saindo um rio com frutas e você comer como você quiser é que reino é esse para fazer o que com as virgens cada um deles no reino dos céus portanto Alcorão não é nenhum livro que pode dignificar um Deus eterno próximo episódio eu vou falar de caaba que é o cubo ou a pedra preta que eles adoram lá em Meca como que foi consagrado de acordo com os haidites o primeiro mestre do mestre de revelação cheque para fechar últimas considerações já viu ele andou a falar essa toda a primeira coisa que eu fiz aqui tentei fazer é trazer evidências sem falar daquilo que são as pessoas né sem não ferir nenhum cristão não falei das mulheres cristãs não falei nada quem traz a verdade não precisa de ofender a ninguém não precisa de trazer insultos desculpe se eu não, você ofendeu não, você ofendeu quando a pessoa não tem argumentos ofende cheque, vamos avançar por favor cheque que elas têm cicatrizes cheque, 30 segundos então nós aqui tivemos a trazer um debate acadêmico isso aqui é assistido por muçulmanos e não muçulmanos para aprenderem alguma coisa e não marcamos o terceiro debate e não assistir assim se usava ofender não traz coisas assim primeiro quando você quer discutir qual é o assunto tem que discutir a partir da sua fonte acadêmica essa é a origem da discussão se você a fonte acadêmica por isso que existe uma lei no teu país existe uma lei chama-se constituição da república e essa constituição da república existem estudiosos pessoas que sabem interpretá-la transmitir isso aí que se chama academia então a questão de você ler quando você quer ler uma coisa é onde é que o termo de dizer mestre das revelações acaba caindo porque não se diferencia com uma pessoa que apanha qualquer coisa na rua e fala uma das coisas que você tinha que fazer primeiro era procurar ouvir a parte dos estudiosos 30 segundos e a partir daí você conseguia formular as tuas coisas agora vir aqui não mas é sério vir aqui começar as mulheres levam porrada batem não sei o que então para falar aquelas mulheres que andam não sei o que elas estão a assistir aí mas eu mostrei referência não não é referência não é referência está escrito não é eu estou a dizer não é é por isso que o primeiro eu pedi cheque leia você recusou a ler estou a ler e eu disse porque o primeiro não falou com o estudioso e o Alcorão segundo eles foi inspirado pelo anjo Gabriel o arcângio Gabriel é o arcângio mais pacífico que não tem cerimônia é por isso o Alcorão não precisa de revelação porque se é o arcângio Gabriel é aquele arcângio que falou com Maria é uma jovem até ela entender que precisa conceber aquele que é o eterno então por que temos que colocar cerimônia o mestre das revelações cheque nur podemos agendar mas podemos agendar mas tem que ter um bom tempo e vamos falar de assuntos dos livros que nós queremos se é o Alcorão vamos falar do Alcorão se é a Bíblia vamos falar da Bíblia a primeira coisa entenda entenda não estamos acima da hora tem uma condição hoje ele mostrou não ler desconhecer eu tinha uma admiração mas ele mostrou que academicamente está embaixo qual é a condição qual é a condição a condição é quando queres interpretar um versículo não mas sério sério eu posso coisar não estou a lugar sei que por favor já estamos acima da hora estamos acima da hora mas a única coisa que eu queria pedir a coisa de falar aquelas coisas todas se tem argumento eu não preciso de falar dos muçulmanos fale os argumentos eu se tenho argumento não preciso falar dos cristãos porque eu posso falar dos cristãos estaria a ofender então para argumentar não preciso ofender a ninguém argumenta as fontes obrigado 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 mestre das revelações obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do facebook a não perder logo a seguir o programa show de Fred com PCA Fred Josias hoje nós teremos um programa especial muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV GOTV TVCAP também através da Star Times na próxima semana nós teremos a última parte do nosso diálogo com Sheik Nur também com o mestre das revelações nosso muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos que a todos teremos que